A bola de chute é o coetzer Então como é que é? É fica, é fica, é fica, é fica É rola, é rola, é rola, é rola, é rola No céu, no céu Ó, isso aqui pra você Além de você ganhar esse presente aqui Você vai procurar o meu assessor E você vai, a gente trava o programa A gente vai saber Você vai conhecer o SBT inteiro Vai no meu camarim Ai, eu tô Ai, eu tô Ai, você não vai ver o nada É, pra ajudar ela Tomando uma coró Ai, isso aqui é maravilhoso É, é colote, é colote É de peso, hein, coita Ó, como é que eu sou Toma ali, toma Tenho medo da manhã Da morte do Prata no Estádio Alerta Ai, esse é seu Ai, veste, veste ela Pra chamar outra pessoa Eu não sabia que o vídeo do pai Tinha uma bicha lá, super aparecida, jogando cabelo Ai, eu fiquei com ódio nela Ai, eu queria escolher duas poderosas Eu vou descer lá não Ai, cada uma vai escolher o time Por isso, fora do seu time Esse é o meu time amarelo Esse é o meu time delitado Esse é o meu time de Miami Da Rússia Esse é o meu time do Corinthians Esse é o meu time do São Paulo Não, velho, eu vou não Não, velho, eu vou não Não, velho, eu vou não Desceu lá, mas subiu no alto Esse é, ele tá começando nesse acessor aqui Ai, olha que legal Cadê o do outro? Cadê o do outro? Não é baixinho Cadê? Apareceu lá? Ó, eu vou fazer uma vinheta Vocês vão ficar famosos Ai, quando eu fiz um vinheta Vocês cantam Pode gravar? Pode começar? Todo mundo sabe que os melhores amigos Se encontram nos melhores lugares Por isso que hoje Eu reuni minha melhor amiga Reuni todos os meus parentes Que moram no Brasil e fora Pra cantar uma música pra vocês Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier A festa é sua Tomei uma Quatro horas Que eu vi sopra E falei Vou ficar sopra Isso aqui não Já segui Quem vier Eu prometo te dar carinho Mas eu sou de ser sozinho Livre pra voar E sabe que outro dia A gente possa ser Chegou ali Ai, vai Vamos outra Agora na igreja É que as mãos Que vai glória É que as mãos Que vai glória É que as mãos Tá bom Chega, chega Chega Você que é o meu fã Que me deixou Há quantas horas Até aqui Que eu tenho Combinamento É que eu tenho É que eu tenho Viada Chega Deixar Mentiroso 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 Pira Apira É bom Ah, é seu fã Só tem droga Não tem droga Só piqueira Vai pegar você Só né, droguinha Tafira Não é agora Bicha A gente não sabe o que é O que é isso Vamos pegar pra lá Ninguém vai bater a cabeça Ela vai representar aqui Ela representa Bicha Bicha Novo 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 Só não sei Só não sei Ah, é meu esto Ah, ele seria o homem Eu acho que ele vai trazer a foto depois Ah, não Eu acho que ele vai trazer a foto depois Eu acho que ele vai trazer a foto depois Vai beber alguma coisa Não sei Não, não Eu acho que ele vai trazer a foto depois Ó, acho que ele vai trazer a foto Oi Bom jogo Só chegando na BN Cara, vocês não vão ficar tristes se eu passar com alguém pra tatuagem Sabe por quê? Eu tô tão animada, eu tô animada pra eles Vou fazer Pronto Aí, entrevista o seu Pega minha amiga Pega minha amiga Prevista ele pra o que ele é Oi, nome, cidade Por favor, gatinho Meu nome é Gregório Eu sou o Tiago aí Eu sou o Tiago aí Ó, Gregório A gente vai repetir o que esse foi o ensaio Tá? Vamos brigar pelo carisma Vamos lá Vamos lá Fala esse nome com carisma A cidade com carisma Vamos lá De novo isso aí Obrigado Você de onde? Qualidade? Oi, gente Coisa de onde? Onde? Goja Coisa do Gregório Kim Para representar o time das meninas da Toab Elas que são pessoas que já foram presas E hoje estão ouvidas estão aqui Essa já foi violentada a banhada do marido E essa teve piolho as pôr cabeça e hoje daqui O que é o seu nome? E ela, Jojo Sodinha, pedindo com eles, olha onde você mora. Atrás é quando eu viajo no bairro Caldo de... Então, como que você sempre decide? Um de cada ou os dois juntos? Um de cada, né? Um de cada, fica mais desputa, de maloqueiro, pavela. Paroímpa, 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 paroímpa. Não, pi, depois ela vai escolher outra. Para de ser bagarro, que é uma briga caralho. Vai, vai, paroímpa. Parraqueira. 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 Quem que é? Nossa, pisei na thumbing rat. Quem ganhou? Então, não, não. Quer beber alguma coisa? Dá um corotinho. Corotinho, toma força. Não quer, você quer o quê? Amor, você é a minha convida, a nossa convidada. Você quer beber o quê? Tomando buscar pra você. É whisky? É um whisky. Whisky, já tinha um whisky pra mim. E você quer beber o quê, meu irmão só? Corotinho. Corotinho. Corotinho, tá aqui. Toma. Mas assim. É bebo pouco, porque nesse dia a dia que eu não ia cair aqui. Ah, e eu vou dar uma notícia, tá? Eu só vou embora depois que eu fizer foto com todo mundo. Por a senhora ou... Não, a igreja não pode ver. A gente tá usando foto comigo, né? Fica lá com foto. Eu quero ser a rasa do bate-cabelo. Pode começar? Peraí, quem decide é eles? Pode começar? Pode começar? Bate-cabelo, bruxa. E aí vai... Eu quase quero pedir uma vez. Não você... Não vai... Ahw. Mas depois do Vasco. Pode fazer o que você quiser, monjombo. E aí vai... E aí vai... Ai, meu irmão. Vamos lá. Vai me perguntando ela nessa hora, senhor. Gente, cara. Nessa hora, Jesus. É a minha segunda candidata. Ai, o cabelo dela caiu. Foi só isso que ela fez, gente. Ela só bateu o cabelo. Não, então peraí. Não vai você. Arrebenta lá. Vai lá, vai lá. Arrebenta lá. Agora vocês vão decidir. Então, ó, quem não faz, só tem acidente, tá? Até vocês aí em cima que é o camarote que pagaram mais caro. Vem aqui comigo, ó. Uma palma. Uma palma. Gente, tem que fazer, caralho. Uma palma. Duas palmas. Quem acha que a bebê e a bebê e a bebê foi boa, duas palmas. Quem acha que a Pabllo Vittar foi boa, uma palma. Agradeço os fãs. Zé, obrigada. Agora, eu quero achar alguém que sampa igual rainha de bateria mesmo. Tem que sampa, tem que sampa e convencida. Cadê? A senhora vai ser sampa. Se é sampa também. Ó, é. Vai dar pra ficar boa. Tem nem certeza. Porque aí vai ganhar. Se é sampa, vem. Parou, ímpar. Parou, ímpar. Vamos ver aqui. Então, vai lá, hein, Casaloli. Pera aí que vai começar. Vem da pão. Vem da pão. É, elas foram bem. Mas quer ver? Vou mostrar pra vocês como que entra. Se arrasou, dá uma folhela. Calma. Põe o samba que eu vou mostrar como entra as rainhas. Ah, vocês vão decidir. Vocês querem a rainha da favela ou rainha rica? Favela ou rica? Favela. Favela. Então, vai lá, solta o samba. Solta, solta. Só eu vou fazer pra eles. Solta, solta. Você entendeu? É assim. Aí, quando é ali, tem a Luciana Gimenez. Quer ver? Vim, você é a Luciana. Ah, com vocês. A rainha Luciana Gimenez. Eu vou fazer uma vez. Vai, 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 vai. Vamos lá. Então, vocês é a rainha Luciana Gimenez. E aí, tá bom. Arrefeita tudo. E aí, tá bom. Meu Deus do céu. Quem ganhou? A menina do seu time ganhou, eu não cantei o ponto pra mim, então ela tá pra ouvir. Fica aqui, dá um presente nela, Jade. Eu não cantei o ponto, ela salvou pra mim, canta. Samba, boba, samba, boba, samba, boba. Vai, Marcelo, vai, Marcelo. Samba, boba, samba, boba, samba, boba. Ah, eu já sei, como agora só vem a mulher, chegou a hora de ver dois machos pra tirar a roupa. Vamos fazer os streamings. Eu tenho sido de dois sonhos maravilhosos, de um homem, coração. Eu tenho certeza que o legal de tirar mesmo. Me ajuda o seu, meu lado tá arrasando. Vai, vem. Vai, vem, Elisa, vem, vem, vem cá. Eu sou, é, eu sou um charme do mundo. Cadê o menino? Vem aqui, vem aqui. Se você não vir, eu vou descer, é pior. Se ele não subir, eu não vou tirar foto com ninguém. Subiu. Vem, vem. Calma, não consegui. Ninguém vai agarrar ele, ninguém vai te dar rola porque é o outro. Você vai me representar. Vem cá, meu amor. Só vem aqui, você vem aqui, ó. Acompanhado. Aí, eu vou pegar você de vermelho. Não pode surgir. Não, vem, só pra tirar a camisa. Imagina o povo... Cadê o menino meu? Vem, meu amor. Deixa eu subir aqui pra mim, pro meu time. É isso aí. Vem, bate aí, bate. Vem, bate aí, bate aí, bate aí. Vocês querem tomar alguma coisa? Querem ter alguma coisa em casa? Aे... Vem, bate aí... Fica. Gato. Você manda, pessoal. Fica aqui vocês. Ó, na princesa, bentel una. Molha aí, brigada, viu, Leal? Vem, com a ponta. Eu não quero ir a ponta. O limite é o que pôde. Aonde a gente vai pegar tanta foto. Obrigado. Abraço pra essa gatinha que cantou muito. E agora, você bateu o meu cabelo, mas olha, faltou para dar ponto para a senhora também. O Níqua, Pato, Níqua. Jojo, aplausos para essa maravilhosa, para o Níqua. Ai, vem alguém do Espírito Santo. Ai, vem você. Tem alguém do Espírito Santo, cadê? Que ajudou a senhora. Deixa Deus ser boleto. Eu vou subir aqui no camarote. Eu queria que viesse alguém no camarote, vocês estão tão passando. Ai, ele é bonito, vem cá, vem cá, vem, desce. Deixa eu agradecer. Não, se é gordo, está gordinho, bem. Só que mostrou o medo, desce. Desce? É, desce, mora, aqui vale tudo. Ele é bonito de branco, ó. Vem de branco, é bonito. Oh, gente, vem aquele de camarote. Não, os adesceram. A gente tem nada do contrato, a gente vai ter que pagar mais calmo. Basta um camarote. Mas, oh, vem com quem são os caras aqui. É, 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 é. Aí, eu estou a mão do meu lado, que meu lado ganha tudo. Oh, não fizeram a vida. Oh, meu lado, o meu lado, que ele é bonito de camisa ali, ó. Você é bonitão Sobe aqui, sobe Vem me apresentar Fica com vergonha, meu amor A festa é de vocês É sério Você tem um casamento pra mim, entendeu? Vem Cadê o namorado? Cadê o namorado? Se o meu lado ganhar Vai ter mais saia Então grita muito Aí, ó Aí agora, como que faz? Arrasa, essa é só que a gente O Xperi, como que faz? Eles já tomei, já dançam Todos juntos, vão passar na mão do meu Ai, peraí, não tem medo Porque ela tem que sobe Ah, é, é Aqui, tchau Não, ajuda ela aqui, ó A do Xperi A do Xperi, não vai fazer A do Xperi, não vai fazer Arrasa, amigo, quem? Mais um, mais um, mais um Pode, pode Pessoal Fãs Vamo lá Eu quero ver Eu vou falar o nome Então o mundo repete em coro Joe 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 Ae, eu quero fazer igual a Eliana faz Quando tem o meu ciclo dela Vou fazer a Eliana pra vocês, tá? Fala Eu vou lá É o que vai ser, não solta a música, tá? Tchau Obrigado.